Plantão Veneno Nesse momento vai ser apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Um assaltante que foi preso agora há pouco Ali no bairro Trisidela Corre, filho de Deus, que dá trabalho pra acompanhar Informações que esse indivíduo teria praticado um assalto A um estabelecimento comercial Dudé, o que ele tem a falar de boa pro Romarim, Dudé? Saiu agora, Dudé? A casa caiu novamente? Fala aí de boa, Dudé A respeito desse assalto aí Tem alguma coisa a falar, Dudé? A casa caiu de novo, né, Dudé? Tá aqui, a guarnição do sargento... Nada a falar não, Dudé? Tá aqui, o Dudé mais uma vez sendo apresentado Aqui no Plantão Veneno, na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal É equipe da Rádio Patrulha No comando aí do sargento Nádio Acabou de fazer a prisão do Dudé Ali nas proximidades Do bairro Tris e dela Dudé teria praticado um assalto E aí a equipe conseguiu Capturar esse indivíduo Inclusive A bicicleta, né? Olha aqui a magrela do Dudé Dudé saiu recentemente, rapaz Do presídio E já vai voltar novamente Com o meu bandeco do governador Flávio Dino Olha aqui, rapaz A magrela Essa daqui Que o Dudé estava praticando assalto Aqui na cidade de Bacabal E nas primeiras horas Saiu para trabalhar na magrela Trabalhar no crime Trabalhar no assalto E a equipe da Rádio Patrulha Conseguiu aí Fazer a prisão do Dudé Uma ação muito rápida Da equipe da Polícia Militar Aqui da cidade de Bacabal Que conseguiu aí Capturar esse elemento Que tem diversas passagens Pela Polícia Civil e Polícia Militar A guarnição aí No comando do Sargento Nadson Conseguiu capturar o Dudé Ali já estava indo Para o bairro Trisidela, rapaz É, já para Sair do plantão veneno do assalto E agora O Dudé Está sendo apresentado Aqui na Delegacia De Polícia Civil De Bacabal A respeito aí Desse assalto Onde a equipe da Rádio Patrulha Conseguiu fazer a prisão Desse elemento E nesse momento Sargento Nadson Vai apresentar Todos os objetos Que foi apreendido Com ele Onde foi o assalto aí Sargento Nadson Em próxima Receita Federal Ali na Filipinho Ele teria Anunciado o assalto Colocou as vítimas Para o fundo do comércio Fez o limpo aqui No caixa Do comércio E evadiu-se a sua bicicleta Estávamos passando a hora A vítima já nos abordou No meio da rua De imediato Iniciamos as diligências E conseguimos localizá-lo Já por cima da ponte Sobre o rio Mearim No momento em que foi abordado E dado voz de prisão No momento em que foi também encontrado Na busca pessoal O material referente Ao assalto Ao roubo Do comércio Do Udé já tinha feito a feira aí Certamente Já tem um elemento De várias passagens Já puxou presídio Vários assaltos Roubos na nossa cidade E já por conhecermos O seu modo de operante A gente sabia que ele Ao ser visto hoje Cedo pelo centro da cidade Ele com certeza Estava na eminência De alguma prática criminosa Ou delituosa A guarnição que estava à frente É isso a gente A guarnição era A VTR-01 Comigo O sargento Nádio O soldado Roberto E o cabo Silveira Tá ok Obrigado aí O sargento Nádio Nesse momento Vai apresentar aqui na delegacia Todo o material Apreendido Lá com o Dudé O Dudé Que foi detido aí Mais uma vez Pela prática de assalto Saiu recentemente E agora voltando novamente Aqui para a delegacia De polícia civil De Bacabal